No vídeo de hoje, galera, temos aqui mais um capítulo dessa interminável saga de novas atualizações da HyperOS Global com base no Android 14. E antes de a gente entrar aqui no assunto principal do nosso vídeo, estou deixando aqui na descrição, ou melhor dizendo, lá no site, um packzinho de allpapers com esses três allpapers, já que a galera fica sempre pedindo aí os allpapers que eu utilizo aqui em vídeo, tá? Então é só baixar o arquivo compactado, descompactar e vocês terão aí acesso aos allpapers. E sem muita enrolação, vamos entrar aqui no nosso site e conferir quais dispositivos receberam atualização. Então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. E galera, esse ano a coisa está andando muito rápido, inclusive já tem dispositivo aqui que está recebendo aí a sua segunda atualização da HyperOS, tá? Tem dispositivos aqui que eu nem imaginava que iria receber por agora e estamos ainda no primeiro mês de 2024 e é o primeiro mês desse trimestre aí que a Xiaomi colocou alguns dispositivos no cronograma aí para receber entre janeiro até o final de março, tá? Então já tem vários dispositivos que estão recebendo aí e a coisa está funcionando de fato, o cronograma está funcionando. Bom, para iniciar aqui temos o Redmi 12 versão global OS 1.0.1 com base no Android 14, Xiaomi 13T Pro versão global OS 1.0.1 com base no Android 14, Redmi Note 12S versão Taiwan OS 1.0.1 com base no Android 14, Poco F5 Pro versão Europa OS 1.0.3 com base no Android 14. Inclusive, galera, eu vou jogar na Mega Sena. Eu falei essa semana que a Xiaomi iria liberar aí a versão Europa do Poco F5 Pro, iria liberar também o Xiaomi 12 Lite, o Poco X5 Pro e o Xiaomi 12T Pro. Assim aconteceu, então já posso jogar na Mega Sena aí. Brincadeiras à parte, temos aqui o Poco F5 Pro que eu já falei para vocês, Poco F5 versão India OS 1.0.5 com base no Android 14. Essas atualizações aqui da parte de cima estão todas liberadas e vocês podem baixar e instalar manualmente no dispositivo de vocês com algumas ressalvas que eu vou fazer aí no finalzinho do vídeo, tá? Vamos aqui para a parte HyperOS Mi Pilot, ou seja, atualizações que foram lançadas e liberadas aí somente para quem é testador beta. E dentro aí de um prazo de mais ou menos 3, 4, 5 dias, a Xiaomi deve estar liberando aí ao público essas atualizações. Por enquanto, está aqui no site a nível de informação, tá? E aqui nós temos o Poco X5 Pro versão global OS 1.0.2 com base no Android 14. Temos o Xiaomi 12 Lite versão global OS 1.0.2 com base no Android 14. Xiaomi 12 Pro versão Europa OS 1.0.2 com base no Android 14. Xiaomi 13T versão global OS 1.0.2 Android 14. Poco X5 Pro está aqui, ó, recebendo a segunda atualização da HyperOS Global. Primeiro dispositivo que eu vi aí recebendo a segunda atualização da HyperOS Global. Certamente já vem aí com as texturas avançadas, o material 2.0, com a opção lá de escolher quantos ícones colocar aqui na barra de status e tudo mais, tá? Poco X5 Pro versão global OS 1.0.2 com base no Android 14. E para finalizar aqui temos o Xiaomi 12T Pro versão Europa OS 1.0.1 com base no Android 14. Dispositivos que já estão aí com as suas atualizações liberadas, o que é que vocês podem fazer? Trocar de região, tá? Primeira opção é trocar de região. Vem aqui em configurações adicionais. Região e vai trocando. Coloca Angola, Egito, Indonésia, Índia, Estados Unidos, Hong Kong. Vai trocando aí de região para ver se aparece a atualização diretamente no dispositivo, tá? E aí depois que você trocar de região, você pode vir aqui, ó, em sobre o telefone. Vai clicar aí no logo da MIUI, obviamente. E tentar ver se a atualização aparece aqui, tá? Ver se a atualização aparece. Se não aparecer para você atualizar o seu dispositivo, você pode fazer o seguinte. Baixar o arquivo aí na descrição do vídeo, tá? Eu recomendo que vocês baixem com esse navegador aqui, ó, que é o ADM, tá? Vocês baixam o arquivo. Depois que vocês baixarem, vocês vão entrar no gerenciador de arquivos, tá? Vão vir até a pasta Download. Vem aqui na pasta ADM, segura em cima do arquivo da ROM e clica em mover. Aqui vocês vão até a divisão interna do armazenamento e cola o arquivo aqui, tá? Colou o arquivo aqui, vocês vão até as configurações sobre o telefone e aqui clicar em versão da MIUI. Clicou em versão da MIUI, clica várias vezes no logo da MIUI até aparecer aqui funções adicionais de atualização estão ativas, tá? Clica aqui nos três pontinhos, escolher pacote de atualização, vem até as três barrinhas, clica aqui no nome do seu dispositivo e localiza aqui o arquivo da ROM, que no meu caso é esse aqui. Quando vocês clicarem no arquivo, ele vai fazer a leitura aí e logo após de descriptografar o arquivo, vai pedir para atualizar e reiniciar. Possa ser que dê algum tipo de erro. Por que, galera? A Xiaomi tá com a questão de servidor aí muito louca. Às vezes a pessoa consegue atualizar desse jeito aqui, forçando a atualização, que não tem nada de errado nisso. Às vezes não dá para atualizar assim mesmo com a atualização liberada, então tá meio que uma roleta russa. Eu estou passando a informação aqui para vocês de que o dispositivo já recebeu a atualização, de que está liberado, certo? E tentando ajudar aqui para que vocês consigam atualizar de alguma forma. Se der algum tipo de erro, é algo que eu não consigo controlar. Porém, galera, o que tá liberado aqui que eu falei para vocês, ó, essa atualização tá liberada é porque tá liberada. Se vocês não conseguirem, aí é por conta da Xiaomi. Eu não tenho como controlar isso, tá? Mas, de qualquer forma, a informação tá sendo passada. Às vezes as pessoas nem sabem que determinados dispositivos aí já recebeu atualização. Então eu informo isso aqui para vocês em vídeo e tento ajudar de alguma forma, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau.